Estamos aqui na região central de Amsterdã, com seus famosos canais, e nós vamos agora ver o que os torcedores holandeses dizem a respeito da Copa do Mundo. Vamos entrar aqui neste café, Café Tyson é o nome, por favor. Pedir a gentileza aqui, muito obrigado. O pessoal está aqui, torcida holandesa. Desculpe-me, você vai para a Copa do Mundo? Sim, estamos, sim. Todos eles dizem que vão para a Copa do Mundo. Desculpe-me, você vai para Porto Alegre para a Copa do Mundo? Você vai para Porto Alegre na Copa do Mundo? Sim, eu vou para Porto Alegre para a Copa do Mundo. O que você espera do time holandês na Copa do Mundo? Eu espero que eles vão chegar para a quarta-finals, mas não tenho tanta certeza. E finalmente, para o Nenegro jogar contra o Brasil. E eu quero que a Holanda encontre o Brasil. Ele disse que não tem muita confiança que a Holanda vai chegar à final. Por quê? Qual é o seu nome? Meu nome é Jalf e ainda temos um time muito jovem, jogadores que não têm tanta experiência, não têm alto nível de futebol, jogam na Liga Nacional, não em grandes clubes de Europa. Nós temos um bom técnico, Lee Van Gaal, que pode fazer eles melhorarem, e jogar melhor até a Copa do Mundo. Então, muito obrigado a todos. Obrigado. Boa sorte, Coran. Boa sorte para a Holanda.